e fala Zé Antanas e Antandas beleza galera mais um vídeo para vocês que assistem o meu canal galera nesse vídeo eu vou explicar passo a passo ferramenta que o YouTube tá disponibilizando para pequenos canais beleza a barra comunidade galera bora lá para o nosso vídeo Então galera, o negócio é o seguinte, nós que estamos pequenos ainda no YouTube, YouTube valorizando os canais pequenos também, lembra quando eu falei pra vocês que ia passar anúncio, que ele ia monetizar geral o nosso canal? Monetizou, então assim, só que assim, a monetização é daquele jeito, né? A gente não recebe, mas o nosso canal tá sendo verificado, se tá passando propaganda, beleza, é ótimo isso, é ótimo pra nós. Então assim, agora o YouTube tá disponibilizando pra gente, tem um canal pequeno, a Barra Comunidade, galera. A comunidade é o seguinte, a comunidade deixa a gente mais próximo de vocês, existe o meu canal. Então assim, essa Barra de Comunidade vai deixar a gente mais próximo, eu consigo me comunicar mais rápido com vocês. Então assim, galera, tem uns requisitos aí pra vocês ter essa Barra de Comunidade, você tem que ter no mínimo, no mínimo, 500 inscritos. Essa é a regra que ele tá dando. Então assim, você que tem 500 inscritos, dá uma olhada lá no seu e-mail e dá uma olhada lá que já deve estar liberado a Barra Comunidade pra vocês. Então assim, galera, não de bobeira, não de bobeira, vai lá, não de bobeira, vai lá e dá uma olhada se você já tá ativado. Eu não tô ativado, infelizmente, o meu canal ainda não tem 500 inscritos, eu tô com 180 na altura desse campeonato. Mas eu tô lutando aí pra chegar aos 500, aos 1000 inscritos, inscritos no canal, aproveitando a deixa. Se inscreve no canal, galera, não de bobeira, se inscreve no canal, notícia fresquinha pra vocês aí. Sempre atualizado. Então assim, galera, se inscreve no canal, dê aquele joinha, dê aquele like lá, pra fortalecer o nosso canal, beleza, galera? Esse daqui é um vídeo rápido, tá? Só pra notificar vocês que a Barra Comunidade está ativa. E faz um comentário, deixa um comentário aí, ó. Vocês que tem, quem tem ou quem não tem, deixa um comentário, hashtag eu tenho, hashtag eu não tenho. Ou então comente, tenho, tenho comunidade. Não tenho comunidade, deixa aí, galera. Deixa nos comentários de uma outra coisa, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera. Falou, antenados e antenados, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.